Rapaziada, eu tô fazendo live todos os dias lá na Twitch, cara, twitch.tv barra xotozin, cara, com 3N, cola lá, linkzão vai tá aí, fézinha aí, valeu. Rapaziadinha, hoje eu vou tá aqui, é... falando um pouco de como eu penso dentro do jogo. Aqui no Lenda, tamo no Lenda, né, cara? Eu já postei bastante vídeos assim, geralmente tava no Glória, geralmente tava no Mítico, já postei acho que no Épico também, como eu subi de elo lá no Épico, se você não viu, dá uma olhada lá. E pra quem é Lenda, cara, eu acho que é interessante postar um vídeo assim, nesse elo, né, e... tô com meu novo main aqui, o Tamus, tô jogando bastante com ele, né, não jogo em Office, tá? Bastante eu falo em vídeos e tudo mais, então... caraca, mano, o que aconteceu aqui? Tá bom, ok, eita, eita, ih, ah, qual foi o tankzão? Qual foi o meu skill, velho? Enfim, rapaziada, bom, é... Tamus, ou qualquer outro boneco que eu pego, eu prefiro fazer jungle aqui nesse elo, porque... É muito arriscado você fazer outras lanes e conseguir subir de ela, é muito difícil, tá ligado? Geralmente, os mais fáceis, assim, é jungle e ouro, mid, se você for muito bom de mago, pegar uns mago em OP, tipo, faixa, valentina e tudo mais, né? Mas fora isso, jungle é o melhor, e... Tamus, né, é um boneco, um soldadozinho que eu curto bastante, tô curtindo bastante, né? Não tinha jogado com ele antes, na minha principal, nunca joguei com ele. Tô curtindo bastante, enfim, rapaziada, eu foco muito em farmar, tá? Eu vou focar aqui agora em farmar. Ah, peguei meu level 4, dou uns gankszinho, porque eu sei que o potencial do meu boneco é muito bom, e tem uma Layla contra, que porra é essa, meu amigo? Você viu, a gente bota a pressão só de... só de aparecer aqui, tá ligado? Só de aparecer ela já... já sente o... o tremor. Cara, eu não foco em objetivo, cara... É, se você joga na jungle, você é um... um soldado, cara, caga pra turtle, caga pra... T1, tá ligado? Caga legal, mano. T1, eu falo isso aqui, tá? Isso aqui é T1. A não ser barricada e seu farm. Porque, mano, você que vai... você tem que pensar que você que vai carregar o game, tá ligado? Você que vai carregar o game, mano. Você é o lendinha, você vai treinar, você vai tá na jungle, você vai carregar o game, você vai pegar seu soldadozão e vai carregar a porra do jogo, mano. Essa é real, velho. Ó, agora aqui tá moscando... porra, o cara tava fazendo já. Eu solo esse cara, hein, rapaziada. Ou não. Rapaziadinha. Helpzito! Helpzito! Agora eu solo. Agora esse aqui eu já não sei não, hein. Nu! Salvou muito. Não esperava que se sai com o Visitor. Ó, dá pra continuar fazendo isso aqui, hein, de leves. Dá não, dá não, dá não, dá não. Vou dar um B aqui. Vou dar um Bzão. Quero completar minha força da corrosão, que é um item muito bom pro Tammus de first. Aumentando a velocidade de ataque. O dano bruto também é muito bom. E depois, como eu vou fazer muita defesa, esse item vai se destacar bastante. Né, que eu vou tá, tipo, full tank e ele que vai cantar solto nos malucos. Né, que nem aqui, eu vou... Vou deixar aquela turtle, no caso eles fazem... Se eles fizerem pra mim, tanto fazem. Já ganhou uma TFzinha ali. Já pegamos bastante kills. Tô com o farm em dia. Né, então eu não vou brigar por uma turtle. Até porque, pra falar real, rapaziada, aqui no Lenda... É, não conta tanto, tá? Você pode fazer três turtle. Lorde é importante. Agora, turtle. Levar T1. Que, tipo, se tiver um cara afidado lá, farmando, que nem maluco, mano... A chance dele ganhar é muito alta, tá ligado? Nice. Dá pra esse cara aqui também. Opa. Bora, rapaziada, bora. Tô com medo desse badang, pra falar real. Badang que é o perigo. Ih, ele tava sem ult. Só o best tinha pegado ele antes. Vou fazer a botinha agora. Vou fazer a botinha de defesa mágica. Que é bom. Sai que o pisinho vai ser chato ali. Tem o Hylos também. Acho que vai ser god. Dale. Foco bastante em farmar, como vocês podem ver. Né? Cara, vou dar um gankzinho naquele top ali agora, mano. Porque o badang não vai tá esperando, bem provavelmente. Geralmente, o loyalzinho não... Não tem essa noção de esperar gank ou não, tá ligado? Nice. Qzinha dá pra levar essa torre aqui, tá ligado? Eu vou tentar ajudar o Dart a levar. É um goldzinho pra nós, né, mano? Interessante. Na real, eu vou limpar, vou deixar ele levar e eu vou pichar essa torre aqui. Olha lá, os caras tiltam, tá ligado? Zé moita. Zé moita, eu sempre... Eu não fiquei nem... Acho que eu não fiquei nem 5 segundos naquela moita, velho. Bora ver se tapar a minha hora. Bora ver. Calma. Caraca, eu não consegui... Eu... Iiii... Iiii... Solete! Tá bom, aqui eu vou sair agora. Nice. Zero atento pra ver. Errou ali. Nice. Eu acho que eu morri aqui, rapaziada. Não, morri não, morri não. Eu vou roubar essa jungle do cara aqui, mano. Mesmo que ele venha aqui, eu ainda solo ele. Porque eu tô bem... Bem na frente dele em questão de farm e poder e tudo mais. Até level também. E olha, ele nem ligou pro Red, cara, pra falar real. Perdeu, vacilou. Fazer life agora, né, mano? Nossa, mas que útil foi essa, ô, o Belek. No! Aí não deu não, hein? Ô, mas deu bom, hein, rapaziada. Ó, vamos pegar 3 skillzinha free. Dale. Triple kill na mão do Dartzão. Pode. Vou começar a fazer capacete, tá, rapaziada? Capacete é bom, que dá muita life. Também tem um fator de defesa mágica, que é muito bom. Né? E é isso. O P errado aqui. Cara, esse timezinho aqui tá bem clean, tá ligado? Tá bem, tá bem unido. A gente tem bastante herói de early game, que é forte. Aqui o E, Diot, uh, Belek também é muito bom. Até a Naná é boa, cara, de early game. Então, a gente tá ganhando bastante fácil esse early game. Só não deixa levar muito pro late game e GG, tá ligado? Não tem muito segredo. Você vai decurtar, amigão. Se quiser sair vivo. Pô, pelo menos também você errou tudo, hein, amigão? Nice. Cara, que ela pegou minha kill ainda, cara. Mano, era pra mim tá com umas 15 kills agora, sem os osso. 15 kills não, né? 14. Ó a Lailinha aqui, ó a Lailinha aqui. A Lailinha é igual de matar, hein? Ó, tem flash. Solar, hein, amigão. Ela vai querer... Uh, 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 uh. Não botei fé nesse dano não, velho. Bom, o Dark City não tá fazendo a turtle pra nós. Acho difícil ele se perder aquilo, já que tem 4. Eu vou fazer o meu blue e vou segurar a T2 aqui. Apesar que ele parou de fazer a turtle. Aí ele fez caquinha, né, mano? O que esse moleque fez? Ele deixou a turtle na mão dos magos, simplesmente, tá ligado? Vai entender esses caras, velho. Vai sim. Vai pegar uma kill aqui, hein, mano? Bora, maninho, ó. Dá-lhe, mano. Vai tanculo, hein, mano? Mano, eu gosto de soldado por causa disso, tá ligado? Tipo, assassino é muito difícil tancar os bagulho tudo e matar. Assassino é que mata muito rápido porque ele só dá dano. Não tem life, tá ligado? E já, tipo, soldado não. Soldado tanca, tá ligado? Entra no meio da rapaziada e mata todo mundo. E dá-lhe, mano. Isso é como se nada tivesse acontecido. Ih! Peguei. Roubei! Bora, maninho. Caraca, ele é o toffee. Ih, nice. Caraca, mano, esse bag tá pegando muito aqui, velho. O cara tá com quase mais kill que eu. Nice, nice, nice. Quase a armadura na mão. Paz, agora aqui nesse leitezinho game, cara. Leitezinho. Esse leite game, mano. É bem simples, tá ligado? Não tem segredo. É ficar batendo, matando, tá ligado? É, fizer... É... Nascer Lorde, fazer Lorde. Saca? Esse cara vai ficar recuado lá. É meio arriscado você ficar se matando, tá ligado? Ficar, tipo, indo lá pra baixo da torre e tal. É muito arriscado. Ó. Mano, eu quase dei um combão aqui, tá? Caraca, o maluco full me focando, velho. Sai com o pisinho, deu a volta pra me focar. Pô, tu fez meu head, né? Acho que ele fez do cara. Lembrando que eu ensinei esse dart a lutar, né? Então... Né? Ó lá, ó que bonito. 8 barra 1. Papai que se dó. Tem Lorde agora, era bom a gente fazer um Lordezinho pra não perder o jogo por besteira, tá ligado? Joguinho formoso, joguinho bem feito. Perder aqui é triste, né? Virar homem, cara. Cara, tem o maluco fazendo Lorde, rapaziada. Ó. Ó quem a gente achou aqui. Olha quem a gente achou aqui, rapaziada. Peguei o Lorde, fi. Respeita, pô. Eu nunca perdi um Lorde. Ainda pegamos uma Qzinha. Cara, por essa eu não esperava não, tá? Eu olhei de Zoz e peguei o maluco fazendo. Achei que tava no meio da TF. Eu queria muito ganhar isso aqui, mano. Posso morrer aqui, tá? Joga, joga o amarelo aí, pô. Se matava. Tá nice do cult. Agora eu acho que eu consigo pegar essa rapaziada. Ih, eu tô aqui. Eu também Utei. Quique com medo, quique com medo. Confesso. Nice. Agora eu vou fazer... Coraça Antiga pra tancar um pouco de dano físico. É bom pro Badang. É bom pro... Tá que ele já ultou aqui, já. É bom. Meu Deus, morri. Caraca, Leek. Cara, cleanzinho. Finalzinho bem clean aqui. Tem que tomar cuidado com a Layla. A Layla é bem... Bem porra louca, né? Vai, Dart. Vai, Dart. Vai, Dart. Peguei ela. Ah, morri, velho. Morri, cara. Amor de Deus. Boa, mataram. Eu matei ainda ela. Caraca, mano. Deixa eu fazer meu Lordezinho aqui na moral, velho. Qual que é o problema de vocês? Rapaziadinha, eu puxei um Lorde aqui meio arriscado, tá? Peguei. Caraca. Mano. Que combas, tá? GG. Mano, foi lindo, tá? Foi lindo. Eu fiquei parado no meio e vi todo mundo sendo derretido ali. E eu peguei 20 assistências nessa PT, cara. Simplesmente 20 assistências, cara. Eu vou matar esse cara aqui só por... Não consegui matar não, rapaziada. Dá GG, mano. Agora eu mato. Uh! Eu ia morrer, tá? Eu ia morrer muito. É isso, rapaziada. Tamo no Lenda aqui, né, mano? É... Um videozinho mais pra explicar. Pra quem quer sair um pouco do Lenda aí. Tem dúvidas. É isso. Ficando por aqui. Fezinho aí. Falou. Tchau. 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 Obrigado.